Agora nós vamos para o terceiro quadro do nosso programa. O nome desse quadro é Soluções. Dentro desse quadro Soluções, eu faço breve orientações acerca dos símbolos da palma da mão. Vamos lá? A primeira a ser atendida é a Helena Basso Feitor. Ela já está aqui. Já achei aqui a mão da Helena. Essa aqui é a mão da Helena. Precisa fazer o hemograma porque está com umas partes muito claras. Isso indica deficiência nos glóbulos vermelhos. Boa noite, Helena. Querida, tudo bom? Bom. Então tá bom. Contente de falar com vós. Muito grata, Helena. Muito grata pelas tuas palavras. Querida, você precisa fazer um hemograma e ver como é que estão seus glóbulos vermelhos. Tem uma anemia aqui. Tem uma anemia e assim, alguma coisa... daqui a pouquinho você fala a sua pergunta, tá? É alguma coisa relacionada à área gástrica também. Tem alguma coisa que não está bem, uma acidez, entendeu? Isso, isso. É uma queimação, uma acidez, formação de gases. Não é sempre, mas de vez em quando começa uma formação de gases ali que você não contém. O intestino, ele está com algum problema na questão da peristalse. Então assim, é um gastro que você vai precisar fazer uma consulta e exames, viu? Porque senão a coisa tende a piorar com o tempo. Ai, é isso mesmo. Estou com isso comigo mesmo. E assim, ou você foi fumante ou você ficou perto de alguém que fumava há algum tempo, isso também prejudicou um pouco as tuas vias respiratórias, criando algum tipo de alergia. Sou fumante e tenho asma de vez em quando. Então sabe o que você vai fazer? Compre as folhas de eucalipto. É que eu não estou trabalhando com fitoterápicos agora, porque eu tenho um kit de eucalipto para você poder fazer aquela inalação, sabe? É, eu já vi nos programas anteriores, já vi sim se apresentando. É, agora eu não tenho...